Vosfá, se vai, tudo vai a... Vosfá, se vai, tudo vai a... Vosfá, se quer, vem para o mundo vai a... Vá, vai, tudo vai a... Vá, vai, tudo vai a... Tchau, gente, tá Tumaiar Tchau, gente, tá Tumaiar Cid a ti e afração Tumaiar Já vou dar Tumaiar Já vou dar Tumaiar Tchau, tchau. Tchau, tchau.